Na prática, todo mundo deita debaixo da cama, debaixo do colchão, ou cara, debaixo da coberta e dorme, né? E chora. Exatamente. Hein? Oi? Eu acho que eu fiz besteira, cara. Por quê? Eu não tinha você pra me orientar aqui e eu torrei uma grana, tá? O que que aconteceu? Deixa eu ver. Eu, deixa eu ver aqui. Não, olha lá. Não, perdi. Não, mas tava valendo mil setecentos e pouco. Agora tá mil e quinhentos. Ah, só se caiu e aumentou de novo. É, deve ter dado uma quedinha. É porque eu ajudei um cara que tava atrasado pra pegar um voo, aí ele falou assim, ó, você me ajudou, toma aqui cem dólares e compre ações da Tinkle. Compre agora. Ah, não, 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 não. Então faz o seguinte, passa o dia dormindo e vê o que acontece. Passa uns três dias dormindo pra ver o que acontece. Três dias? Não, acho que três dias ainda é ruim. Tem que ser dois dias. Acho que é uns dois dias. Eu acho que já passou um dia, então. É, então passa uns dois dias ainda dormindo. Quanto que você investiu? Tudo. E era mais ou menos quanto? Uns duzentos mil? Cem mil? Não, eu já tinha perdido muito dinheiro. Eu perdi uns quinze mil só indo pro hospital. Caraca. Umas cinco vezes. Aí, eu fiz uma compra estúpida, porque eu achei que era um negócio que ia me render lucro e no final não ia render nada, que é isso aqui, ó. O hangar. O hangar. Pior que eu não lembro o que dá pra fazer nesse hangar. Acho que não dá pra fazer nada, né? Pois é, se dá pra fazer, eu não sei. E com o Trevor, Trevor não, com o Franklin, eu fiz outra compra estúpida. Eu comprei um porto, que não me dá nada também. Comprou o quê? Um porto, uma marina. Eu não sabia que dava pra comprar isso. Dá. Eu devia ter comprado, sei lá, cara. Ah, é lá em cima no... Você ganhou um submarino, por acaso? Acho que é esse o Michael que compra, não é? Não, eu sou marino, eu roubei. Não, assim, tipo, tem um... Você compra, tipo, uma espécie de pier, um cais, alguma coisa do tipo. Isso. E vem com submarino. Ele vem com submarino incluso. E você consegue caçar material radioativo e fazer dinheiro com isso. Ah, tá. E dá uma boa graninha. Ah, tá, beleza. Pelo menos isso, então. Mas o aeroporto lá, enfim. Não sei que bosta foi essa que eu fiz. Será que não é uma garagem? Acho que não, né? Não, tá aqui, ó. Hangar... Ah, não. O... O... O hangar... O hangar... É o hangar... Mas com o Franklin era um... Ah, pô. Eu tenho que dormir, você falou, né? É, tem que passar uns dias. Ah, não sei o que, é dos cigarros. Eu procurei cigarro pra cima e pra baixo, não achei nada, cara. É debonair? Cara, não lembrava do... É que tem dois sites de ações. Eu procurei. Não vai ter algumas coisas e o outro não. Então pode ter sido isso. Wade! Floyd! Um dos seus c**** devem estar aqui. Olá, Trevor. Eu te esqueci. Olá, Wade. Eu te esqueci também. Olá, Trevor. Oh, aí. Ei, Hotlips, onde você está escondendo? Não, não, não. Eu tenho um pedaço do tamanho de um béisbol aqui, ok? Precisa um pouco... Descobre-se, ok? Oh. Massage-me, m****! Bom, bom. Ah! Ah! Trevor é difícil no trabalho, né? Onde está o filho de surrogate? Quem? O garoto! Com as estrelas nos olhos. Não é assim. O que não é assim? Oh, hey! Hey, aí, uh... Você e ele, os problemas de pai e filho do pai... Me dá as malditas. Cara, o Franklin está igual ao... Oh, é um taxa! F***, você quer ir? Não, eu não sei. Bom, mas... Ei, eu... Eu chamo de vocês, garotos, aqui, para discutir esse trabalho que eu estava planejando. O que o que você está falando? Descobre-se, Michael, ok? Você me vinha. Ei, você falou com o Lester? Eu o chamou. Ele está no hospital ou algo, ok? Eu sei que ele tem que ter 20% de pessoas que estão se sentindo e ter me arrestado agora. Ei, eu acho que ele não... Dá para escolher se você quer continuar ou não. Ah. Vê, eu dou uma f***, Michael. É uma posição. Um f***, um ponto de vista, ok? Como Deus. Como evolução. Como qualquer coisa mais. Sol, dor, mentira, mentira. Isso é o que nós temos. Outras pessoas, elas têm outros mundos. Mas, para mim, eu sou como um vulture, só um circulo no deserto, procurando por f*** corpos, sabe? Um caro e comer, f***. Você entende isso? Uau. Uau! Bravo, você f*** idiot. Mano, eu ainda não tenho a score. O que é o f***? Nós temos Floyd, ok? Agora, Floyd... Não, f***, sai daqui, ok? Agora, Floyd aqui trabalha com o porto. Ele coloca eu para a segurança de Meriweather, que está fazendo alguns testes fora na terra para o Sr. Sam. Agora, nós vamos tomar o que é que eles estão testando. Agora, eu tenho alguns vireiros alinhados, eu tenho garantia, não problemas, não calorias maior. Eu não me lembro desse trabalho, cara. Eu acho que eu não cheguei a fazer isso da outra vez que eu joguei. Eu me lembro... Eu me lembro de trocar muito tiro dentro de um navio, mas dessa vez eu escolhi roubar o... Eu escolhi a meio mais seguro que foi roubar o submarino. Então, eu realmente acho que eu não estou lembrado desse... Ih, ó, vai ter que fazer o trabalho mesmo. Não vai dar nem para dormir. Não, mas às vezes ele... É que ele passa um dia nesse trabalho, eu acho. Encontre... O que que é? Eu acho que durante esse... Durante esse trabalho vai avançar um dia, eu acho. Eu não estou enganado, esse trabalho... É que eu também fiz esse trabalho com... Com aquele tiroteio no navio. Eu nem lembro dessa missão do submarino, para falar a verdade. Franklin, eu preciso que você me dê espaço, Franklin. Cara, o jogo de câmera que tem nos diálogos desse jogo é muito bom. A direção é ótima. É cinematográfica. É... Você sabe o que que eu descobri? Você chegou a jogar o Diablo Imortal? Não. Eu ia, mas só que depois que eu vi algumas análises, eu fiquei meio receoso em instalar. Eu instalei ele, eu e o Roger, a gente jogou em co-op, mas assim, bem brevemente. Acho que uns 45, 50 minutos, talvez uma hora. E como foi? E eu percebi... Ah, estava até ok. O Diablo 3 é melhor. Mas estava ok. Mas o... Eu estava percebendo uma coisa. Estava muito fácil o level up dele. Você estava ganhando nível muito rápido. Eu, em, sei lá, 15, 20 minutos de jogatina com o Roger, eu já estava no nível 20. Mas será que isso daí não é só para testar o... Não, não, o jogo é gratuito. Agora... Não, não, mas ainda não está em beta aberto? Não, mas escuta. Ah, não. Aí... Beleza. Fiquei com impressão ruim do jogo, desinstalei e falei que se dane esse jogo aí, se eu vou jogar um StarCraft 2. Tá, ok. Eis que... Acho que ontem ou anteontem eu descobri o seguinte. O jogo realmente tem um level up rápido. Por quê? A Blizzard quer que você chegue no final rápido. Ela quer que você feche o jogo rápido. Porque daí ela vem com uma conversa de que o jogo começa depois que você fecha a primeira vez. Só que tem um porém. Só que tem um porém. Se você fechar o jogo a primeira vez, você vai demorar mais ou menos uns 10 dias jogando direto. Pra conseguir fechar de novo. Uma coisa assim, cara. Tipo 24 vezes 10, né? 24 horas vezes 10. É um número absurdo. Eu não me lembro direito. Ou 100 horas. Uma coisa... Eu não me lembro. E aí, se você quiser continuar a progressão normal do jogo, você vai ter que comprar as caixinhas. Sabe quanto você vai ter que gastar pra você comprar o equipamento pra você ficar no nível mais forte? 110 mil dólares. Não, mano. É impossível. É sério isso? 110 mil dólares é o valor que custa o equipamento de alto nível pra você, enfim, fechar o jogo no nível mais forte. Cara, o que que a Blizzard tem na cabeça? Não é possível. Isso, isso, ainda é a Activision. Porque o Diablo Imortal foi desenvolvido pela Activision Blizzard. Se eu não tô enganado por... A EA, ela tava na justiça também, esses tempos atrás, por conta de 200 mil... 200 mil dólares? É 20 mil dólares? Não tô lembrado. De um molequinho que ele tava jogando um jogo com bastante loot box, e... Sem autorização dos pais, gastou pra caramba desse jeito. E... Foi conversado sobre a proibição de loot box também, alguma coisa do tipo. Mano, e a Blizzard continua fazendo esse tipo de coisa? Já basta no Watch Dogs ainda, cara? No Watch Dogs, não, no Overwatch. Nossa, o Watch Dogs não tem nada a ver. Não sei se você já jogou o Overwatch. Não. Ele não é pay to win. Mas só que... Cara, é um absurdo de conseguir os itens lá, tipo... Os itens cosméticos. As skins lendárias. Tanto que eu deixei de jogar o jogo. É aquela coisa, você quer jogar sem pagar? Você pode, viu, amiguinho? Mas você não vai ter mais vida nenhuma. Se você quiser as coisas aqui, você vai ter que ficar jogando sem parar, sem parar todos os dias. Ou você paga um pouquinho, um pouquinho, com muitas aspas, e você ganha automaticamente o que você quer. Ou melhor, ganha a chance de concorrer a uma roleta que pode te dar aquilo que você quer. Isso é proibido. Isso é proibido. Isso é proibido. Mas eles fazem e eles usam outros nomes. E eles têm os lobistas dentro do Congresso americano, dentro de várias coisas, porque são empresas multibilionárias. Eles têm os lobistas e... E aí eles pagam esses caras pra... Enfim, convencer os políticos a votar a favor. Cara, que ridículo isso daí. É a mesma coisa que a indústria do cigarro fazia, a indústria da bebida fazia. A mesma coisa. Mas é muito ridículo. Exatamente a mesma coisa. Olha o submarino aí. Ah, e outra coisa. Sim. Foram duzentos e poucos milhões de dólares investidos em GTA V. E no primeiro final de semana ele já tinha vendido um bi de cópias, uma coisa assim. Não, mas foi uma explosão no lançamento, cara. E você sabe quanto ele faturou até 2022? Ah, uns vinte bilhões, dez bilhões, eu acho. Não, dez bilhões. Não, dez bilhões. Seis e meio. Seis e meio. Ah, não. Seis e meio. Não, isso aí é um reforço que ficou exagerado. Seis e meio. Por isso que o dono da Blizzard... Ah, eu tenho que pegar o submarino. Nossa, eu odeio essa parte. Eu acho muito ruim. Cara, controlar esse helicóptero... Aliás, controlar qualquer coisa voadora nesse jogo eu não sou bom. Não, mas esse daí é um pouquinho mais difícil porque ele é muito pesado. Mas por isso que o dono da Rockstar não quer saber de criar expansão, fazer jogo modo história, ele não está preocupado com isso. Ele descobriu a galinha dos ovos de ouro. É o online, cara. É, mas se você for jogar online você vai ver como é que é. Como é que é cheio de controle. Não, dizem que é muito bom. Cara, é bom, mas o problema é agora... O que eu tenho que fazer pra pegar? Ah, peguei. Aí, pegou. É só engatar mesmo, chegar perto. Mas o online, o único problema... O único não, tem alguns problemas sim. Não vou falar que o jogo é perfeito. Mas só que um problema grave que tem são os hackers no PC. Nossa, cara. Eu juntei acho que durante uns 3, 4 meses. Um farm no GTA. Chegou um hacker... Eu não fiz nada pro cara, eu não sei o que que era. Se eu tava dentro de algum carro que eu tinha pagado caro e ele foi tentar fazer alguma sacanagem. Só de sacanagem mesmo. Ele zerou a minha conta bancária. Encheu o meu personagem com aqueles ovos de alienígena, com fogueira. Aí eu não conseguia ficar vivo no jogo. E ele estragou o meu modo de história. Ué, e como é que você... Como é que você fez pra resolver isso? Não resolvi, eu fiquei sem o meu dinheiro. Daí eu parei de jogar o GTA. Você denunciou ele? Eu denunciei, mas não adianta. Ele consegue usar um... Esse pessoal que geralmente faz esse tipo de coisa, eles compram esses hacks. Esses mods menus. E eles são indetectáveis. A única forma de conseguir banir esses caras é por meio de... É só se a Rockstar tentar ver o histórico de dinheiro daquela conta. Se tiver mais dinheiro na conta do que o cara conseguiu jogando, aí eles conseguem ter um motivo pra banir. Ou o cara simplesmente não pegou esse dinheiro. Ele simplesmente zerou de sacanagem mesmo. É por sacanagem mesmo. Não, ele não pegou pra ele. Ele zerou mesmo. Ele não ia conseguir nada com isso. Porque no mod menu você consegue alterar o dinheiro da tua própria conta. Mas ele... Ele pegou e fez isso com a minha conta só de sacanagem. Porra, cara. Você sabe quem é a pessoa? Não, não. Não uma pessoa, não um jogador. Mas você viu quem foi que fez? Pelo menos o personagem? Ou simplesmente do nada isso aconteceu? Não, não. Do nada. Eu sei que foi uma pessoa do servidor, porque é só quem tá ali no servidor, né? E... A pessoa consegue fazer isso com qualquer jogador, mesmo se ela estiver... De longe. Se ela estiver no meio de um minigame e ativar o mod menu e a gente estiver no mesmo servidor, ela consegue fazer. Nossa, cara, que... É isso que me desanima em jogo online, cara. E o problema... E isso ainda acontece muito, você sabe? Pra caramba. Pra caramba. Até hoje. E o que a Rockstar fala sobre isso? Cara, a Rockstar até um tempo atrás, ela deixava o load muito demorado por conta de um anti-cheat. Que, na verdade, não resolvia gotas nenhuma. E um cara que, teoricamente, ele era só um jogador, um fã do jogo mesmo. Ele descobriu que isso daí era só conversinha. E tiraram isso daí e o load ficou bem mais rápido. E não resolve nunca, não adianta. Os modders sempre conseguem uma forma de atualizar o mod menu. Não tem... Não sei, cara, o que que dá pra fazer. Ou o anti-cheat da Rockstar é muito ruim, ou eles precisam contratar um anti-cheat tipo do Fortnite, por exemplo. Puta, cara, que desânimo que você me deu agora. Eu tava animado pra jogar online e já tô meio... Não, não, mas assim, dá pra você jogar com sessão fechada com amigos, dá pra você jogar solo também o modo online. Você não precisa jogar com o jogo aberto também. É que, assim, a sessão pública, ela geralmente tem muita... muito modder. Mas... Como assim? Ué, mas como é que eu vou jogar sozinho? É que, assim, você tem opção... Nas configurações e em online, vai aparecer lá, jogar sozinho, jogar com amigos, jogar sessão fechada com amigos. Mas sozinho fica vazio o meu jogo? Você sozinho. Ninguém consegue entrar no teu servidor, mas você tá no online do jogo, entendeu? Mas tem conteúdo mesmo assim? Tem, tem conteúdo, mas é bem mais limitado. Como assim bem mais limitado? Porque, assim, tem algumas missões que você precisa de mais pessoas pra poder fazer. É obrigatório ter mais gente pra poder fazer. E, por exemplo, tem algumas coisas que você faz durante o mundo aberto. Que nem carregar carga, roubar carga. Aí todo mundo tá junto. Tem que tá todo mundo junto, porque o jogo, ele coloca mais risco pra você poder ter mais recompensa. Não, mas eu digo assim, e se eu jogar com os amigos, o conteúdo também é limitado? Eu tenho que em algum momento abrir pra todo mundo? Na verdade, eu acho que com amigos, eu acho que dependendo do que você vai fazer, por exemplo, um abastecimento de bunker, provavelmente tem que tá em sessão pública mesmo. Mas tem algumas formas de você ficar sozinho em uma sessão pública e conseguir fazer tudo que você pode fazer. Tipo, é a mesma coisa que jogar o solo, o online sozinho. Só que eu consegui ter todos os benefícios de jogar na sessão pública. Eu faço isso, quer dizer, eu fazia isso, porque eu não tinha paciência com o pessoal que ficava usando o rack, explodindo tudo. Ou com o pessoal que chegava só pra ficar te matando de sacanagem. É, cara, isso é sacanagem, velho. Mas ainda assim, eu acho que o jogo, por mais que tenha esse tipo de coisa, cara, é um... vale a pena jogar. Ah, isso daí é uma algiva, né? Acho que é, cara, me parece. É uma algiva. Agora eu tô lembrando vagamente. Olha, esse trailer é maluco. É... eu tava... eu fiz uma pesquisa rapidinha pra saber como é que eu posso ganhar dinheiro nesse jogo. Hum. Eu comprei um... um bar com Trevor, que dá 9 mil por semana pra mim. Ah, o bar. É... eu só não consegui fazer nenhuma missão do bar ainda, porque toda vez que eles me chamam pra ajudar, eu tô fazendo alguma coisa e não posso parar. Aí quando eu vou fazer, já não tem mais opção e o cara só me manda mensagem lá deprimido. É, tudo bem, a gente ficou sem bebida aqui. Ah, eu sei. Nossa, e é chato também. É. Mas eu pesquisei, cara, tipo assim, como é que dá pra fazer... o que dá pra fazer pra ganhar dinheiro, né? Aí basicamente é fazer os trabalhos do Lester, que não deve ter muitos no modo história, suponho eu. É... fazer esses esquemas de roubo aí, que eu também suponho que não tenha muitos. E a outra coisa é... a outra coisa é... assalto a lojas. Ah, mas assalto não dá quase nada. Dá quase nada, né? Imaginei. Isso vai depender também da área que você tá assaltando e da loja, mas só que... mesmo se for em área rica, não vai ter muita coisa, não. Tem uns caras, velho, que pilotam rápido isso aqui. E não só rápido, eles pilotam rápido e pilotam bem. Eu queria saber como é que esses caras conseguem, velho. O pior é que é muita prática. É prática? Provavelmente joga o GTA Online, que no online você consegue aperfeiçoar melhor. Tem também aquela escola de... Aí dentro do GTA, tem aquela escola de aviação. Não pegou, cara. Você viu, ele falou que pegou, mas não pegou. Ah lá, tá dizendo voa até a pista de pouso, mas... Eu não peguei? Tenta de novo. Ah lá. Não tô entendendo, cara. Mas tá pesando o helicóptero? Cara, eu não sei, velho. Tenta voltar lá pra perto pra ver se vai. Senão é só voar pra pista mesmo. Eu não tenho que pegar o submarino? Ele vai ficar ali no meio da água? Não, tem que pegar. Então. Mas tenta enganchar ali de novo. Devagar, devagar, que eu não quero... Calma, calma. Calma. Vai, vai. Pega, 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 pega. Ai, droga. Olha lá. Ai, ó. Ih. Ai, droga. Será que ele vai... O jogo tava bugado. Será que ele... Eu acho que bugou mesmo, cara. Vamos ver se ele vai começar já... Ah, agora sim. Tava bugado mesmo. E você sentiu que... Quando pegou o segundo, você não conseguiu levantar de novo? A segunda vez que você tem que pegar? Sim, sim. Então ele pesou duas vezes o submarino. Ah, você tem que me chocar! Esse jogo também. Rapaz, mas eu fui ver... Teve um trabalho... Quando eu fui roubar esse helicóptero aí, tá? Quando eu fui roubar esse helicóptero... É... Aí, o que que aconteceu? Descendo para mudar de um lado. Tô louco, mas... Ah, tá. Aí, quer dizer... Eu fui roubar esse helicóptero lá. Esse grandão, né? Aí... Eu tinha que fugir. Eu tinha que fugir do... Do helicóptero da base militar. Aí eu fui ver um vídeo... Porque eu não tava conseguindo fugir, cara. O meu helicóptero, ele ficava subindo e descendo. Subindo e descendo. E não andava pra frente. Aí eu fui ver um vídeo... O que que o cara tava fazendo? Se ele ensinava como é que controlava o helicóptero? Ah, o helicóptero não funciona, esse de subir e descendo. Mas o que que é que... Não, ele simplesmente... Ele pegou e falou assim, ó... Você vai apertar o botão de subir... Você apertar o botão de subir... E depois você vai... Tocar de leve e ir pra frente. Você não empurra muito. Você toca de leve. Aí eu lá, beleza. Aí eu tentei fazer e deu certo. Cara, o cara deu o outro. Ah, tá bem. No helicóptero é isso mesmo. Nossa, no... No online tem... Você vai ver quando começar a jogar. É, tem um... Uma mochila jato. Aquilo lá é um terror pra dirigir. Aí, tem mais ninguém. Agora é só voltar pra pista. Nossa, o... O helicóptero tá por um fio também. Fumaçado, né? O que foi isso, T? Eu te disse! Se tivesse um pouquinho mais escura a fumaça... Não, eu tava morrendo direto. Aí o... Aí eu vi o vídeo, né? Eu falei, vou dar só um toquinho de nada pra frente. Aí ele foi indo. Mas não tão rápido quanto o cara do vídeo. O cara do vídeo... É que tem esse momento. É que assim, dependendo do quanto que você... É... Coloca o... O analógico pra frente. Ele vai mais rápido, né? Mas é só ter um controle, assim, de você... É só ter uma noção... De quando que você vai ter que levantar um pouco o manche. Pra não dar problema. Mas não tem problema você dar uns rasantes, assim, no chão. Só pra pegar um pouco mais de velocidade. E aí ele falava de altura. Ele falava, eu gosto de tanta altura, não sei o que. Eu falei, rapaz... É... O meu helicóptero, ele ficava indo pra um lado e pro outro. Ele subia, descia. Ele ficava parado, basicamente. Mas... Parecia, sei lá... Não sei nem te dizer o que que parecia. E aí... Não é mesmo. Foi uma luta. Sei que foi uma luta. Agora eu tenho que deixar o... Aonde? Qualquer lugar, será? Ah, tem um... Não, ali não. Local certinho ali. Calma, helicóptero. Calma, helicóptero. Ai! Cuidado que tem um logivo ali. Solta aí. Agora... Ah, deu certo. Ai! Você sabe o que você fez? O barco vai louco. Ah, bom ver você também. O que foi? Não há 10 anos? Depois disso. O governo não importa o quanto tempo foi. Eles vão colocar você e todos que você conhece na lista de matos. E você? Eu pensava que você seria mais inteligente do que isso. O que eu faço? Pai uma arma supermissão para vender aos chinesis. Mano, tia? Isso é uma nuca ou alguma coisa? Eu pensava que você disse que você falou com ele. Sim, eu consegui. Ok? Um pouco. Eu quero dizer, ele estava todo louco e tudo bem. Não importa, ok? É terminado. Nós temos isso. Mas nós podemos colocar ele em volta. E deixá-lo no mar. Quando eles conseguiram uma operação de salvagem juntos. Não! Então você quer um drone que se torna o seu tráiler? Vamos pegar você outro score, Trevor. Você me ganha! Espera! Pegue esse copo. Escute o que esse moron tem que dizer. Ok. E com essa nota, eu estou fora daqui. Você vai me ver daqui daqui há muito tempo. Ei! Nós precisamos de um score. Lembra? Mano, eu pensava que eu estava terminando não me pagar por essas linhas. Olá! Eu também! Caraca, velho. Realmente eu não tinha feito esse trabalho. Eu não lembro de nada disso. Então daí pra frente é só novidade. Mas o engraçado, eu lembro... Olha a quantia. 20? 20? Era 20 milhões da ogiva. Custo inválido? Por quê? Porque teve que devolver a ogiva. Ah, não acredito, cara. É porque senão ia dar problema com os federais. Puta merda. Aí... 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 Aí trolou, pô. Agora se eu ver aqui, vai ter outro trabalho do FBI, né? Que aqui é FIB. Uhum. Então... Eu vou nesse Nigel aqui. Ué, mas tem dois aqui, ó. Um deve ser de roubar algum equipamento. Ah, não. Isso daqui é pra continuar o... Aquele negócio que eu não acabei ainda. Ah, deve ser... Que eles querem que a gente faça aquele trabalho lá. Hã? É, quer que a gente roube alguma coisa aí. Eu tenho que acabar o caramba. É por aí nessa estrada que tem um... Um cara daquele culto altruísta. É, então. Eu... Você deu a sugestão, né? Não ajude eles agora. Ajuda depois. Aí eu deixei pra lá. Aí eu não voltei mais lá ainda. Mas eu já vi eles uma segunda vez. Mas... Ignorei. Aham. Não, mas eles... Eles sempre aparecem. Se você não fazer, eles sempre aparecem. Teve uma mulher que ela sofreu um acidente no meio da rua. Ela tava entre duas autoestradas. E aí ela tava quase morrendo. Aí ela... Aí ela falou assim... Me ajuda, me ajuda, não sei o que. Peraí. Ah, irmão O'Neal. F*** você, cara. Uou, uou, uou. Você é o cara que roube os contratos. Você perdeu a farmácia, matou meus irmãos. Você tinha muito muitos irmãos. Eles precisavam de colina. Você é f*** de morto. Não somos todos. Nós vivemos e moramos. Essa é a nossa curva. Ei, você quer explodir a situação? Vem, f*** de me encontrar. Vespucci Beach. Los Santos. Você, embreado. F***. F***. Era tipo essa autoestrada aqui. Tem aquela do lado de lá. E no meio aqui tinha um canteiro. E ela tava caída. E ela tava sangrando. Ela tava fugindo da polícia, né? Isso. Aí ela tava sangrando muito e tal. Aí ela falou... Me dá uma carona. Aí o Travel falou... Vou te levar pro hospital. Não, hospital, não. Não me leva pro hospital. Não sei o que. Tá, então o que você quer fazer? Aí ela falou assim... Me leva pra tal lugar. Que tem umas pessoas lá que vão me ajudar. Beleza. Tipo uma fazenda. É isso. Aí quando eu tava quase chegando no lugar... O Travel começou a falar com ela. Alô? Alô? Ei, ei. Responde. Ih, morreu. Falei, porra, não consegui. Ela morreu? Morreu no meu carro. Aí, beleza. Passou uns dias eu jogando aqui. Daqui a pouco outra pessoa pedindo socorro, não sei o que. No meio do canteiro. Aí eu parei pra ver o que que era. A mesma mulher. Mesma personagem. O jogo me deu a segunda chance de tentar... Fazer o trabalho com ela. Aí eu consegui... Aí eu fui voando, né? Tava com o carro muito mais rápido. Fui voando. Deixei ela onde ela queria. E daí quando eu cheguei lá, ela falou assim... Tá, obrigado aí por me ajudar. Essa é a galera que vai cuidar de mim agora. Se você precisar de um piloto de fuga em algum momento, você pode me ligar. Aí apareceu a mensagem do jogo dizendo que eu tinha agora mais uma opção de piloto de fuga. Caraca, eu não sabia que dava pra deixar ela morrer, na verdade. Pois é, aconteceu isso comigo. Pra mim, tipo... Aparecer pra eu levar ela pra uma fazenda... E eu consegui entregar também, por causa que eu tava com o carro um pouco mais rápido. Mas... Ela não tava nem sofrendo e nem nada do tipo. E teve um... Teve um trabalho que eu fiz... Pera aí só um segundo. Priscila apareceu aqui no meu pé. Enroscou toda no... Que tadinha, cara. Aproveitando que você tá aí no menu... É... Ali, ó. Em GTA Online. Só pra você ver ali as opções. Aperta. A lá, a sessão com o amigo. Juntar-se aos membros do comando, que é tipo uma tribo que vocês criam. Um clã. É... Não, comandos não. Criador não. Também. Ali, em jogar GTA Online. Aperta ali. Ela não... Ele não vai sair do... Ali, ó. Apenas por convite. Sessão de comando. Que você pode fechar só pra quem é do comando. Certo. É... Comando privado. E a sessão solo. E amigos privado. Somente com os seus amigos. E a solo é... Você tem só algumas restrições. Mas de resto, pra você fazer alguns serviços é de boa. Dá pra fazer um dinheiro ali sozinho. As atividades disponíveis serão limitadas. Isso. O conteúdo, será que é limitado? Modo história, depende. Quer dizer... Mas tem modo história em online? Tem. Caraca. Tem modo história em online? Tem. Tem... Tem uma... Tem tipo uma história dedicada. E aí, Keeper? Fala, Keeper. É uma só chamada de JV. JV. Não, mas tem uma história dedicada no online. Caramba, cara. Eu não sabia disso, não. Tem bastante coisa no online. E é grande a história ou é pequenininha? Isso. Não, é grande. Nossa, cara. Tem muita coisa. É conteúdo até você desestiga. Pô, que bom saber, cara. Você até como ser entregador de iFood? Sim. É o quê? Tem como ser entregador de iFood lá também. Caraca. Não, eu vou pra aula. Os moleques só falam de GTRP. Não falam mais de nada. É no GTRP que dá pra você fazer isso. Ah, entendi. Você conhece o GTRP? Eu ouvi dizer que tem um roleplayzinho no GTA. E você tem que levar a sério. Tem umas regras. Tem umas paradas assim. É, pra você ser aceito nesses servidores de RP, você precisa passar pela Whitelish. E é um teste que eles fazem no Discord mesmo pra ver se você é apto. Tipo, é bem difícil às vezes. Tem alguns servidores que são bem difíceis de entrar. É, realmente tem uns que é bem rígido. É. Se tu faz uma gracinha, já é. Sempre no roleplay. Pra poder sair do roleplay, você tem que usar alguns comandos lá. Não é comando, é tipo... Puta, eu esqueci como é que é que eles falam. Mas tem que falar alguma coisa antes. Tipo, só pra avisar que vai sair do roleplay pra não quebrar a imersão. Tá ligado, tá na perseguição lá. Calma lá, deixa eu sair do RP. Ah, essa parte aí é legal. Será que tem... Esse daí tem que comprar máscara também? Já comprei. E eu não vi que dava pra você escolher a máscara da pessoa. Mas no final, acabou sendo exatamente a ordem que eu achei que seria. A última que eu comprei deve ter sido a do Trevor, eu acho. Pra você platinar essa missão, você tem que comprar três macacões diferentes e três máscaras diferentes. Eu comprei três macacões diferentes e três máscaras diferentes. É. Olha, na minha teoria, esse cara que você tá jogando é calvo? É. Hã? Ele é realmente calvo. Quem? É o Trevor. Não, eu tô entendendo, cara. Não, ele disse que na teoria dele o Trevor é calvo. O ator? Não, o Trevor mesmo. É, o ator também, né? Não, o Trevor é calvo. O ator é também, mas o Trevor é calvo. Pera. O Trevor é ator? Não, tem o cara que fez o Trevor, que é a inspiração do personagem Trevor. Na verdade, é o próprio ator, é o Steve Og. Eu vou te mandar uma foto dele aqui no... É igualzinho o Trevor, quer dizer, muito parecido. Ele tava até no The Walking Dead e outras séries também. Ah, não. Sim. Ah, não. Vou mandar. Tem os três personagens principais. Olha, eu não tô prestando atenção na pista. Na verdade, não são só os três personagens principais. É tipo, praticamente todos esses personagens que tão no modo história, que são bem icônicos, eles são inspirados. Sim. O ator que faz o personagem lá, eu esqueci o nome dele, no Jedi Fallen Order, é muito parecido com o personagem do Jedi Fallen Order. É um ruivinho também. O do Cal? É, eu esqueci o nome dele, cara. Esqueci o nome do personagem. Espera aí, eu vou pegar a imagem aqui. Mas é um ator ruivo. A menina que faz aquela bruxa lá do Planeta da Morte, não tem nada a ver. Nossa. Eu olhei aqui uma foto do Steve Og na série do Walking Dead e deu vontade de assistir de volta. É. Johnny, você pegou o nitro de graça da FK Games? Eu tenho que roubar esse carro aqui, eu acho, né? Ou é o caminhão? Acho que é o caminhão. Ô, Johnny. Hum? O... O Keeper, ele perguntou se você pegou o nitro de graça. Não, não peguei o nitro de graça. Eu não peguei porque da outra vez que eu peguei o nitro de graça, é... Eu coloquei... Coloquei... Um negócio lá pra não renovar e ele renovou. Aí eu tenho receio que renove. E... Eu não me lembro o quanto que é a mensalidade, mas eu tô tendo que segurar a despesa, assim, ao máximo. E como eu tenho até agosto pra pegar... Eu espero que até agosto a minha situação já esteja melhor, aí eu... Qualquer coisa eu pego o nitro em agosto. De dois meses. Não é três? É dois ou três, acho que é três. Olha, eu tô... Eu tô assinando o nitro só pra poder usar essas figurinhas e... Ícone animado. O ícone eu não tô usando, mas só que... As figurinhas e emojis... As figurinhas é massa. Então, eu tô pagando R$12,90. Eu acho muito caro, só pra usar... É, é caro. É caro. Só pra usar o emoji é caro. Tá caro demais. Não, mas tipo... E outra coisa, eles tão sendo... Eu tô transmitindo R$10,80. É, mas mesmo assim, você faz isso? Eu faço. Ah, você transmite? Nos trabalhos de faculdade, eu tenho que ficar transmitindo quando eu tô fazendo o projeto. Ah, entendi, entendi. Aí, pra mim, compensa. Mas não é sempre também, né? Mas eu acho que o pessoal que... O pessoal que comanda essas paradas todas... Eu não sei, cara, se eu que sou muito burro ou se eles que são muito gananciosos. Porque eu imagino que se eles cobrassem um preço muito mais em conta, ia ter muito mais gente assinando. Você prefere ter um cara assinando por R$79,90 ou ter 300 caras assinando por R$5? Cara, é que infelizmente ele é muito baseado no dólar. Esse é o problema. Pois é, cara, mas é burrice isso aí. Pois é. O pessoal também é idiota. Os caras separam dois litros diferentes. O gaming lá e o caos. São três, são três agora. São três? São, o que eu tô assinando é o básico do básico. Ele não tem o banner animado. Você só pode usar o banner por cor. E o ícone animado eu posso usar. Eu posso usar também os emojis. Figurinhas, na verdade, eu não posso usar. Eu falei que podia, mas é o clássico que pode. É muito reduzido. Ele é o básico do básico mesmo. Ali, eu te mandei lá na sala do motoco com o S9. Ok, isso é tudo. Eu vou chamar o Steve. Dê-lo que estamos prontos para ir para isso. Caramba, que engraçado, cara. Eles iam vender o mogivo nuclear para a China, velho. Pior que parece mesmo. O quê? Pior que parece mesmo. É igual, é ele. Cara, eu vou te mandar os três atores aqui. É idêntico. Agora que eu tô falando pra pensar. Ih, eu perdi dinheiro, Kazumi. Perdi mais ainda. Tava valendo 1.700, agora tá valendo 600. Será que vai continuar caindo? Pior que agora eu não sei, mano. Eu não sei se é seguro. Seu seguro. Seu seguro mais. Fred, o que que é? Operadora norte-americana de telefone. Eu acho que é o seguinte. Que essa marca de telefone, ela cresceu, sabe em qual momento? Lembra quando deu aquela explosão que explodiram? Que você explodiu a cabeça do... Sim. Do Marcos? Então. Eu acho que foi nesse momento, porque ela é concorrente da... Dessa daí. Aí pode ser que era pra investir nesse... Não sei, cara. Pior que... Você falou que ele... Que o cara avisou em cima, né? Agora? Pois é. Ele avisou tem pouquíssimo tempo. Então não tem muito sentido. Eu não sei se eu aguardo mais um pouquinho, porque eu podia ter vendido com lucro de 1.700. Agora o meu lucro tá de 600. Se chegar numa hora... Eu investi 75 mil. Mas 1.700 de lucro é muito pouco, cara. É. É quase nada no GTA. Pois é, cara. E a maioria das ações que eu compro é tudo assim. Lucro de 200, lucro de 1.000. Eu tava querendo investir um negócio que desse um lucro de 50% do meu investimento. 30% do meu investimento. É só com as Lester mesmo, eu acho. Eu sei que tem uma forma de você aumentar o rendimento delas. Fazendo... Missão de sabotagem? É. É você sabotando. Só que indo lá no aeroporto, comprar uma ação da concorrente e explodir o avião da outra. Tipo, tem uma tal de Fly, não sei das quantas lá. Tem uma caipira também, que é essa caipira brasileira. Não sei se você já viu no GTA. Não, nunca vi. Aí você compra da caipira e explode o avião da outra. Isso, da Fly alguma coisa. Aí vai subir pra caramba a ação da caipira e você vende ela na alta. Isso. Geralmente sobe pra caramba mesmo. Nossa, sobe muito, 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 muito. Tem gente que faz muitos milhões, bilhões até. Mas fica fazendo isso várias vezes? É. É um processo meio chato. Tem que fazer várias vezes. No mínimo, no mínimo, umas 15 vezes. Sem brincadeira. Puto que pariu, cara. Você faz isso, espera uns dias, faz de novo ou fica fazendo um em cima do outro? É, acho que tem que esperar uns dias. Pior que eu não tô lembrado. A última vez que eu fiz uma parada dessa daí foi... Nossa, cara, foi lá em 2017, 2016. Que eu lembro que eu descobri isso daí nessa época, mais ou menos. Quando eu tava jogando com os amigos. Cara, e no online também... Tem um cara... Tem uns mini-games, né, que o pessoal faz. Tem um cara... Desculpa, tem um cara que tava... Não, pode falar, pode falar. Eu fiquei vendo o vídeo dele a respeito de ações. O cara tem 2 bi. Ele conseguiu 2 bi em ações. Ações não, dinheiro é um. Só que, tipo assim... Como é que uma pessoa consegue 2 bi, cara? Não é difícil, Johnny. Quer dizer... Mas, velho... Depende, depende. É que é arriscado. Muito arriscado. Mas é um investimento que te retorna bastante. Oh, ótimo! Obrigada. Onde está a sua esposa? A senhora Thornhill. Ela não é minha esposa. Ela tem um marido e duas filhas amadas em casa. Nós nos encontramos online. Não é nada sexual. Onde está ela? Bem, ela está tentando... De colocar ela dentro dos pilhas do Celebi. O que? Não, ela pode colocar ela dentro dos pilhas do Celebi. Oh, eu sabia que você era engraçado, John. Sim. Eu sabia que eu gostaria de você. Mas, assim, para você ficar ganhando 300 dólares, 600 dólares, mil dólares e chegar em 2 bi, cara, você vai ter que ficar, tipo, meses fazendo isso. Meses? Você fica anos e anos e anos e anos e anos da sua vida. A única forma de você conseguir em meses é se você colocar muito dinheiro. O mercado de ações, ele só vai ser lucrativo em pouco tempo se você colocar muito dinheiro em pouco tempo também. Tipo, 4 mil todo mês. Ó, só para dar uma ideia para você. 4 mil todo mês, durante 10 anos, você faz o seu primeiro milhão. Não, não, não. Eu estou falando do GTA, pô. Ah, no GTA. Eu pensei que você estava falando da vida real. Não, porra. Não, não. No GTA é fácil de fazer, não é tão difícil, não. Mas você ganha 100 aqui, 200 ali, 600, quando ganha muito, ganha mil e pouco. É que é assim. Nossa, essa parte é legal. Esses dois casais aí, esses dois casais, esse casal aí, eles são de ingleses, não é? Sim. Sotaque é bem, bem característico. Mas não é difícil. Você vai ver depois. É que eu não vou te dar spoiler, mas você vai ver depois como é que fica. Vocês vão poder jogar lá para as sete horas? Pior que sete horas, eu estou saindo para a faculdade. É, e eu, eu, eu como tenho uma filhotinha de quatro patas que me levanta às cinco da manhã, Eu, esse horário, já estou encerrando a atividade. No máximo, no máximo, eu fico até umas oito e pouco. É o que que é para fazer com esse carro, que eu não lembro? É seguir. É só seguir. Não, não se preocupe. Uhum. Teve uma mulher que eu segui para o paparazzi, e eu não sabia o que eu tinha que fazer. Eu achei que eu tinha que tirar a foto dela, alguma coisa. E eu estava toda hora perdendo a missão. Aí eu falei, eu vou só seguir, cara. Aí teve uma hora que ela bateu numa árvore. Aí eu tirei umas fotos lá e fui embora. Era só seguir. A missão também é muito legal. Engraçado, seguir não é tão difícil. Você não precisa se preocupar em correr tanto. É só você se preocupar em manter uma distância lá relativamente curta e seguindo as manobras que o maluco faz. Se eu ficar tentando correr para colar com ele, eu acho que fica mais difícil. Fica, que você vai começar a bater em tudo. Isso, exatamente. Olha lá, eu estou mantendo aqui a direção numa boa. Olha, fica vendo. Os carros vão começar a se jogar na sua frente, porque... Se você estiver muito colado, você vai bater. Porque a Rockstar quer me zoar. Isso. Nossa, mas o que esse cara está fazendo no trânsito só para fugir de um casal de velhos, né? E a polícia não está atrás dele. Isso que é o mais incrível. Pois é. Olha isso. Nossa, velho. Nossa, o que esse cara fez? Nem sei se eu estou no caminho certo. Eu não estava olhando o... Eu acho que o carro não está bem. Acho... Acho que deu o Shibu aqui, né? Tenta rodar ele, ficar girando ele. Eu acho que ele dormiu. Vai fazendo... É, vai... Vai fazendo isso. Uma hora ele sai. Vai acelerando também. Isso. Isso aqui no San Andreas, quando o carro ficava de ponta cabeça, já começava a pegar fogo e explodia. Oh, vem aqui, você. Vem lá. Vem lá, vamos encontrar o seu maior fã. Ah, você está louco. Eu estava aqui pensando nos paparazzi dos Estados Unidos e como lá, cara, o negócio é infinitamente mais agressivo que aqui no Brasil, né? Ah, é. É uma questão de tempo até aqui no Brasil ficar igual. Porque aqui no Brasil a gente copia tudo de lá. Tudo. Até a língua a gente está copiando. O nosso português hoje em dia é um português bem americanizado. Com gerúndio, com expressões. Ninguém, por exemplo, tem muita gente hoje em dia que não fala partir o coração, que é a expressão correta. Tem muita gente dizendo que quebrou o coração. Igual do inglês, né? O broke my heart. E outras coisas, né? Tipo, aqui a gente costumava dizer, por exemplo, essa é a questão. Esse é o cerne da questão. E agora todo mundo diz, esse é o ponto. Ninguém nunca falou, esse é o ponto. Esse é o ponto. Porque that's the point, em inglês. Então a questão, eu acho que é uma questão de tempo. Porque a gente copia tudo de lá. A influência americana no Brasil é uma coisa absurda. É uma questão de tempo até essa parada de paparazzi. agressiva, igual é lá, chegar aqui no Brasil. Cara, o pior é que aqui no Brasil é forte, mas pelas bases que eu tenho... Cara, não sei, no Japão lá, meu Deus do céu, os japoneses são abcicados pelos estadunidenses e pelos franceses. Ah, é, pelos franceses também? Nossa, acho que existe até um, se eu não tô enganado, existe uma... Não é síndrome? Espera aí, eu vou encontrar aqui. Que quando alguns japoneses foram pra França... Cara, eles endelzam a França. Sério não? Aham, viram lá, quando eles chegaram lá, viram a realidade da França, eles começaram a ter falta de ar, uns ataques, assim. Ô, louco. Eu vou encontrar aqui. Espera aí, eu vou encontrar e eu vou te falar. Rapaz, vamos mudar a roupa desse cara que tá muito... Pega no bong? Ah. Aqui, ó, aqui. Síndrome de Paris, ó. Uma estranha doença parece se manifestar em alguns turistas japoneses que, ao desembarcarem no... No que deveria ser a cidade luz, acabam tendo um colapso nervoso quando... Quando dão de cara com a cidade mais cinza que Tóquio. O fenômeno ganhou o apelido de Síndrome de Paris. Nossa, cara, que loucura isso. Nunca tinha ouvido falar disso. Não, mas eles puxam muito o saco pra... Eu lembro que tem um... Contei um vídeo que me deixa muito desconfortável, muito mesmo. E foi nesse vídeo que eu percebi como aquele ator que faz o Harry Potter, o Daniel Radcliffe, é um cara legal. Porque tem uma... Tem um programa, eu não sei... E esses programas do Japão são muito parecidos com os brasileiros. Não sei nem se os brasileiros que não copiaram do japonês. Que é aquela parada assim, a pessoa quer um negócio legal, né? Ela quer, sei lá, quer reformar a casa, não sei, quer fazer alguma coisa. E aí eles topam fazer pela pessoa, só que antes eles vão submetê-la às coisas psicologicamente mais terríveis do mundo. E vai todo mundo ficar morrendo de rir, né? Igual no Brasil, vamos fazer homenagem pra fulano. Aí eles põem o cara ao limite do inferno, quando o cara tá lá chorando, quagando nas calças. É, brincadeira, é uma homenagem, ah! E o cara fica ali todo no meio de choro e sorriso. Ai, obrigado pela homenagem. E no Japão tem uma coisa muito parecida com isso, né? Aí parece que tinha essa menina, que ela era muito fã, muito, muito do Daniel Radcliffe. E aí eles falaram que iam levar o Daniel lá pra ela conhecer. Só que eles fizeram a desgraça com essa menina. Até o Daniel chegar no estúdio. O Daniel contando isso. Ele falou, nossa, é tão estranho. Eles torturaram a menina antes de eu chegar lá pra conversar com ela e tal. E aí tem um vídeo, ela já assim, no limite, né? Ela já tava, nossa, ela já tava ali um negócio... Ela tava muito estressada já. E aí ele entra no estúdio e ela fica chorando com a cabeça de lado assim. E passando a mão no cabelo dele e ele todo sem graça rindo pra ela. E ela põe, encosta o dedo assim no rosto dele. E chorando e botando a mão no cabelo. E ele, tipo assim, ele foi muito tranquilo. Ele só ficou rindo e tratou ela super bem. Falei, caralho, bicho. Esse cara é muito gente boa. É a mesma coisa que... Sobre essa parada de... Dessa tortura, entre aspas, né? Mas é a mesma coisa que aqueles vídeos de pegadinha. Isso que eu ia falar, isso que eu ia falar. E o... Ah, o desafio. O desafio é lá e dar um tapa na careca do traficante. Aí o cara ia lá e dava um tapa no pescoço, na careca do traficante. O traficante ia com a arma pra poder atirar nele e falava, pegadinha, pegadinha. Tava tudo bem. Você tá falando isso no Japão ou no Brasil? Não, não. No Brasil mesmo. Ah, tá. É tipo aquele... Não sei se você lembra do... Do Everson Zóio. Aquele... Aquele youtuber que ele falou. Lembro, 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 lembro. Esse cara se meteu em umas confusões feias, inclusive. Não, é ele mesmo que você acabava com... Porque teve um fã dele, um menino de nove anos, que resolveu fazer um desafio que ele fez, e tocou álcool no... Que o Zóio tocou álcool... Jogou álcool no corpo, tocou fogo e pulou numa lagoa. Ele tava de frente pra lagoa. Aí o menino resolveu fazer a mesma coisa em casa, o desafio do álcool. Correu pro chuveiro, tentou abrir o chuveiro, não tinha água no chuveiro. O moleque teve queimaduras terríveis. E aí mostraram o vídeo. Foi até o Cabrini, no SBT, mostrou... Eu vi, eu lembro. Aí o Zóio ficou todo sem graça e tal, e não sei o quê, falou aquelas abobrinhas de sempre, mas disse que ia pensar na responsabilidade que ele tem. Os dois próximos vídeos do Zóio foi pegadinha do bem. Ele comprou cem reais de comida pro mendigo, na outra pegadinha ele deu um monte de roupa lá pra uma família, quando foi no terceiro vídeo, ele voltou a fazer tudo de novo. Por quê? Porque ninguém quis saber das pegadinhas do bem, porque não deu audiência pra ele, ele não ganhou dinheiro. Simples assim. E eu não posso culpar o Zóio, porque ele vende o lixo pra galera que quer consumir lixo, brother. Pois é. Não dá pra você virar e culpar o cara. Ele tem a responsabilidade dele, e ele vai ter que arcar com as consequências de tudo que ele fizer. Mas daí é dizer que ele é um filho da puta, não. Meu irmão, ele tá vendendo o que todo mundo tá querendo comprar. Sabe? E... Mas assim, é um negócio... Pera aí. Cara, esse maluco, esse maluco... Deixa eu acabar de falar que eu... Eu vou estudar pra avaliação nacional, aí eu vou montar tudo, depois eu falo pra vocês. Tranquilo, Keita. Já volto. Eu fiz o... Eu falei, ah, deixa eu fazer logo a missão desse Barry. Que eu detesto as missões dele. Eu lembro que você riu pra caramba. Porque eu acho um saco essas missões dele, ele ficar atirando em alho, em palhaço. Aí eu fiz com... Cara, mas eu ri, quando foi a vez do... Do Franklin. O Franklin fumou o baseado dele e falou, isso daqui é um baseado de merda. Fraco. Eu falei, caralho, velho. Isso foi muito politicamente incorreto, cara. Porra, que baseadinho de... Tipo assim, eles quiseram dizer que o... O negão tá acostumado a fumar, né, cara? É porque o Franklin aí já é meio envolvido ali. Exatamente. Aí, tipo assim, você tá querendo tirar uma com o cara da periferia. É bem estereótipo. Exatamente. Esse baseado aqui é um lixo. Aí o cara, pô, tá falando mal de uma baseada. Só que daí a polícia vai atrás dele. A polícia não foi atrás dos outros dois caras brancos, mas foi atrás dele. Eu falei, cara, isso é muito poético. Eu achei isso muito engraçado. Mas eu ri, cara. E provavelmente não vai ter no próximo GTA, infelizmente. Não, não vai ter nada disso no próximo GTA. Nada disso. Depois dá uma olhada no vídeo que eu mandei lá no Discord. Da Liga da Justiça Politicamente Correta. Eu vou ver. Mas, cara, infelizmente o que dá pra você fazer em 2013 e hoje em dia em 2022... Não, acabou, acabou. Tem como. Acabou. A não ser que a desenvolvedora tenha muito saco roxo e fale, vamos bancar. A Rockstar poderia. Eles têm dinheiro pra isso. Eles poderiam. Cara, mas... Mas aí que tá. Você sabe o que que acontece? Geralmente, se o jogo não é tão bem aclamado entre os críticos, entre o pessoal que faz conteúdo desse jogo, começa a falar mal, começa a criticar esse tipo de coisa, consequentemente vai ser muito ruim pra empresa. E hoje em dia, a maioria dos youtubers, dos críticos, eles estão muito indo nessa onda de não ser atingido. Ter o receio na hora de falar. Mas deixa eu te falar um negócio. Eu tava lendo uma parada, foi até uns desenvolvedores que estavam falando isso. A época que o Metacritic definia as vendas de um jogo, acabou. Ninguém tá ligando mais pro Metacritic. Isso os desenvolvedores falando. A gente não é mais refém do Metacritic. Eu acho que a parada da Rockstar que tem grana e poderia bancar isso se quisesse não fazer, é porque eles pensam no online, cara. Sim. Eles pensam, deve ter muita gente politicamente correta no online e essa galera talvez não queira mais ser cliente. Então eu acho que a grande tragédia de youtuber famoso, de desenvolvedor gigante, por assim dizer, é porque eles ficam reféns do público gigantesco deles. Então eles ficam sempre bancando a Suíça, né, e não querendo se posicionar sobre absolutamente nada, com medo da repercussão negativa que possa dar e da perda de dinheiro que eles possam ter eventualmente. Cara, esses carros aqui são bons demais, hein. Qual decisão melhor, você que conhece aí? É esse que você tá do lado mesmo, ele é bem rápido. É o Voltic. Então eu vou guardar ele na minha garagem. Olha, ó. É coil Voltic. Ele é um super. Ele é elétrico, ele não faz barulho nenhum. Mas ele é muito rápido. Nossa, é verdade, cara. Eu vou guardar ele na minha garagem. Veja ele numa aceleração. Peraí. Deixa eu marcar a garagem aqui. Cadê a garagem? Tá aqui. Até na arrancada. Ah, outra dúvida que eu queria tirar com você. Graças a Deus eu lembrei. Quantos carros eu posso guardar em cada garagem? Isso depende do tamanho dela, mas eu acho que são quatro. Cara, pior que... Tem alguma garagem que só aceita dois carros? Ou o mínimo é três, quatro? Eu acho que tem. Eu acho que tem, sim. Ih, vou ter que levar ele pra... Já vou ter que... Ah, depois eu faço assim. Não, mas... Aí que tá. Se você for levar na... Na oficina, você vai estar gastando dinheiro à toa. Porque se você guardar ele na garagem, ele já recupera automaticamente. Ah, é? Sim. Então eu gastei dinheiro à toa. Teve um carro que eu bati e eu levei na... Eu levei na oficina antes. Também tem alguma coisa sobre as missões. Mas quando você termina... Ah, não. Acho que dessas missões é só no online. Que daí, quando você termina a missão, o carro ele spawna do teu lado, só que ele spawna... Rapaz, que carro bom, hein? Mas tenta pegar uma boa velocidade com ele, pra você ver. Ele é muito rápido. Nossa, chegou até a lagar a minha imagem aqui. É, esse carro... Então, esse carro, ele foi usado em base pra ser o carro foguete no GTA. Eles colocaram ainda um foguete, um propulsor de foguete atrás dele. Coyle. Ele, por um acaso, é inspirado no Tesla real? Ou não tem nada a ver? Eu acho que não. Eu nem sei se o Tesla é um carro rápido. Ou se ele é só... Tesla é? É rápido? Não. O modelo Y, se eu não tô enganado, ele é rápido. O Y, ele deve ser o mais de entrada. Cara, a gente tava falando lá do assunto lá das TVs, lá dos programas que fazem sucesso no Japão. Aí, ó. Desculpa te interromper antes de você. Cabe mais um ainda, né? Sim, cabe mais um. Ou é mais dois? Mais um só, né? Não, mais um. É só mais um. Ah, então tá. São bons carros? São, mas aperta o direcional pra direita. Tem esse carro aí também, que ele é o... Ele é bem bom. Esse L de RH8? Isso. Ele é o famoso GTR, o Nissan GTR. Que hoje em dia tá custando um milhão e poucos. Ué, mas não tô entendendo. Todos que eu tô selecionando, tá dando o mesmo nome? Não, não. É um que tá guardado, na verdade. Esses são os carros que você já tem aí, normal. Certo. Só que tem um que ele é um especial que você ganhou pelas DLCs. Se você selecionar ele, eu acho que tem como você guardar ele também. Ah, é? Sim. Então, vou voltar aqui pra garagem e vamos ver. Eu acho que esse é um dos carros que você pode pegar infinitamente, pra falar a verdade. Ou não. Tenho certeza que se eu espanar esse carro, eu não vou perder os outros três, não, né? Não, não. É esse carro? Isso. Ah, vai dar... É, Ludi. Só que ele não tá muito mexido ainda. Mas ele bem tunado certinho, ele fica... Nossa, um carrão. Vou guardar ele aqui. Vamos ver. Ah, é quatro carros, olha aí. O Michael, ele tem... Uma garagem... São carros diferentes, né? Eu tenho tanta dúvida. Esses dois aqui, eu só mexi na cor, cara. Esses dois aqui, eu personalizei a cor. Eu peguei roxo, meia-noite, e peguei essa placa preta e amarela. E esse aqui, eu peguei deserto e placa preta e amarela também. Será que são o mesmo carro? Não, né, cara? Não, não. Um é o Vindicator. O da direita, acho que é o Vindicator. E o Windsor, alguma coisa assim. Parecido com o Whindersson, na verdade. Mas... É o Enos. Enos. É isso. Enos, o Vindicator. Esse daqui, esse daqui é o... Surano. Não, eles não são iguais. Eles são bem diferentes, na verdade. Um é pra ser, tipo... A Bentley. E o outro é pra ser bem o... Uma BMW. Uma Mercedes, na verdade. Nossa, mas você vai ver. No online, eles têm, tipo... Acho que uns três tipos de garagem. Quer dizer, de garagem não. De oficina. Que... Como é que eu sei o tamanho da garagem? É porque, geralmente, eles falam a quantidade de carros que dá pra armazenar na hora que você vai comprar. Eu não lembro deles terem falado pra mim, não. Não, mas eles falam. Eles falam. Se não falaram, eu não sei se é só no online que aparece ou se no modo história também. Quer dizer, no modo história ele não aparece. Ah, e esses carros que você já salvou na garagem... É... Se acontecer de você perder eles, eles retornam pra garagem. Ah, bom saber. Bom, agora eu tô mais tranquilo. É, se acontecer de... Porque já aconteceu de eu guardar, tipo... É... Guardar dois carros na minha garagem, na minha casa. E daí eu botei uma moto porque cabia uma moto lá. E aí um dos carros sumirem. Ou a moto sumir. Ah, depende. Da onde que você guardou? É na casa? Na garagem da casa mesmo. Eu acho que só aceita dois carros. A do Michael eu tenho um bug que não salva. Ah, então pode ser. Eu lembro que... Tá vendo aqui a marina, ó? Foi essa marina aqui que eu comprei, ó. Caraca, eu acho que eu não... Mas o que que dá pra fazer aí? Cara, guardar barco. Guardar barco. Eu achei que ela ia me dar alguma coisa. Aqui, a propriedade valendo 200 mil. Essa outra aí de baixo vale bastante, que ela dá bastante lucro. Esse heliporto aqui? Não, a de maconha. Aonde? Ali na praia. Tô vendo não. Eu sei de 200 mil. Isso aqui? Ah, você tá falando essa aqui. S, B, a smoke on the water. Water. É, não tem mais nada pra fazer com o Franklin. Vou mudar de personagem. Não. Vou mandar pro Michael. Nossa, mas no... No online, tipo, tem um... Como que é que ele... É bem famoso nos Estados Unidos. É tipo uma briga de carros. Racha? Não, não é racha. É briga mesmo. Que coloca aqueles espinhos no carro e... Eles começam a se bater. Aham? Eu nunca ouvi falar disso, cara. Não, como que é, cara? É tipo... Você já viu briga de robô? Aqueles programas de briga de robô? 600 mil já. 250 mil doca de coleção de... Hã? Coleção por sonar. Essa doca aí é a que te dá lucro. Você pode... Você compra ela por 250. Ganha um submarino. E esse submarino, ele tem um sonar que localiza dejetos radioativos. E você consegue vender. E você sabe qual o valor deles? Ah... Não. Mas é bastante até. Não é 20 milhões, né? De jeito nenhum. Deve ser uns 5 mil, 6 mil. Por aí. Uns 5 mil, 6 mil, 10 mil no mar. Nossa. Aí quer dizer, pra eu recuperar meu investimento... Essa pitchers ali, que é um bar, é só o Michael que consegue comprar. Mas ela também dá um lucro bom, acho que uns 14 mil por mês. Se você cuidar dela, né? O ruim é esse. Se você comprar uma propriedade com um... Comprar com outro. Comprar com outro também. Você tem que ficar cuidando de várias coisas ao mesmo tempo. Esse bar... É um bar, não. É um restaurante, acho que Hookers, né? Hookers. Não sei. É baseado no Hookers. Ah, então é tipo... Hooters, né? Hooters, melhor dizendo. Hookers é outra coisa. Mas é bem... Mas é bem legal o interior dessa daí. Cara, eu tenho 700 mil, cara. O que você acha? Eu economizaria. Esperava as minhas do Lester. Porque a do Lester é uma coisa única que vai te dar muita grana. Só que a gente... Quer dizer, eu lembro mais ou menos como é que faz pra você ter o lucro. Mas, quer dizer... Você investiu? Aí espera dois dias. Tá, mas eu não lembro exatamente as ações. Inclusive o Lester... O Lester antes de eu fazer um trabalho lá que eu tive que assassinar um cara que tava num... Num andaime. Ele virou pra mim e falou assim... Compre ações do cigarro. Mas eu não consegui achar essa porcaria. Mas eu não procurei nas duas, né? Eu procurei só em uma. Faz o seguinte. Vai lá no celular e lá no site. Que eu vou te mostrar mais um... É... Qual que é a ação. Que eu lembro agora qual que é. É na... Eu não olhei a Balzac. Eu olhei só aqui. Isso. Vai nela. Vai descendo. No D. Olha a Demone... A Demone... A Demone... Puta merda. Olha ela aqui. Demone... Ela caiu. Porcaria. Caiu muito. E eu fiz essa parada. Acho que foi aqui atrás, ó. Quando deu uma subidinha. E eu procurei essa porcaria por tudo, cara. E não achei. Eu ouvi, acho que, um outro nome. Sei lá. Mas o que eu fazia, geralmente? Deixa eu dar uma olhada numa... Cadê aquele Tinkle? Aqui, ó. Ih, valorizou, cara. Então, acho que eu vou trocar por coisa e vou vender, cara. Valorizou muito. Não tem nada pra fazer com o... Não tô vendo nada pra fazer com o Michael, a não ser pra casa dele. Eu vou trocar por coisa e vou vender. Eu desisti de comprar roupa maneira por Trevor, porque toda vez que eu volto, o cara tá de cueca, brigando com alguém. Ou tá bêbado em cima de uma ponte. Você tá aí, Kazumi? Sim, tudo bem. Ah, eu tava falando sem... Não, eu tava falando sem segurar no botão aqui. Não, mas o Trevor não... Ué? Puta merda, cara. Ai, cabrô. Ah, eu acho que você comprou no momento que ele tava... Que a ação tava alta, provavelmente, não é? Não, eu comprei e logo em seguida aumentou pra 1.700 e não parou de cair. Ué, mas por que que apareceu lá que tava em alta, sendo que agora tá aparecendo que o percentual de retorno tá em zero? Tá subindo aqui, ó lá, ó. Ah, é o valor geral no caso, eu acho. Altas. Últimas 5 horas, 428. Se eu vender agora, eu recupero tudo que eu tinha e não ganho nada. Eu acho melhor vender, porque tá caindo. Você acha que não vai subir mais? Você acha que vai continuar caindo? Eu acho arriscado deixar, porque ela tá bem neutra, na verdade, e tá numa crescente. Se acontecer de ela cair, ela vai cair bastante. Meu Deus. Se nessa valorização você não tá ganhando nada, quando ela cair, você vai perder bastante. Peguei... Nossa. É, mas também, tanto faz, eu ia ganhar 1.700. Só. Vamos ver daí na missão do Lester, qualquer coisa. Ele fala qual a ação que a gente investe, e eu já sei mais ou menos onde é que tá. É, aqui não tem mais nada pra fazer, só tem ir pra casa do Michael. A não ser que eu compre a Marina. Você falou que vale a pena? Ou não vale a pena gastar nada agora? Vale a pena, mas vai te gastar muito tempo também. É uma coisa que você faz assim que zera o jogo. Ah, depois que fechar o jogo, só pra ficar brincando. Isso. Pra você ir adquirindo os imóveis, essas coisas. Provavelmente depois que eu fechar o jogo, não vou querer jogar mais. Aí eu vou pra online. Tem umas coisas assim ou outras pra fazer, mas só que não compensa tanto você ficar no... Que nem você falou, você vai pro online. Não compensa muito ficar no modo história depois que zera. Pois é. Mas do online você vai gostar, hein? É, no online eu sei que tem muito mais conteúdo que o da campanha. Esse daí eu tô ligado. A gente combina aí e... Quem tiver, aí a gente joga. É, eu vou deixar daí instalando o online. Se vocês quiserem... Ué, tem que instalar o online? Não, não. Na verdade não, instalar o online não. Eu instalo o GTA. Eu já deixei carro aqui embaixo e eu perdi o carro. Não, aí não salva. Tem que ser dentro da garagem mesmo. Só que ainda assim essa garagem tá meio bugada. Ó lá, já tem um carro ali, ó. Acho que não dá pra guardar outro, né? Ah, dá pra você guardar outro. Só dá uma... Aí. Bullet. Esse aqui é qual? Esse é o... Jinka Jester. Porra, você conhece o nome dos carros, tudo, cara. Mas é por causa que boa parte eu já... Eu já tive. E eu uso bastante. Assim, eu... Quando eu tô jogando no online, por exemplo, Eu compro um carro, mas eu sempre vou usar... Tipo, eu acabei de comprar um carro. Eu fico por muito tempo usando o mesmo carro. Pra valer... Pra... Pra não... Não... Não ter aquela sensação de dinheiro gasto de forma errada. É. Obrigado. O seu apoio nos meus tempos difíceis significa o mundo para mim. Eu te apoiarei. Eu deixei tudo para vir aqui com você, e ainda... Esse cara louco vai virar. Eu vou lidar. Como? Eu não sei. Ah, você sabe o... Só deixe ele de fora de mim e as crianças, Você low-life, Hormongering asswipe. Você disse yoga? Não, eu acho que ela disse... Hormongering asswipe. Olá, Fabiã, caralho. Namaste, Amanda. Agora estamos prontos para praticar. Sim. Oh, sim, ela é muito centro. Uma oasis regular, uma paz e tranquilidade nisso. Uma cara com problemas de angústia e amigos pior. Não é que eu estou tão assustado. Você também, por favor. Cara... Eu sou o Michael, Peço o divórcio dessa mulher rapidinho, velho. Que casamento horroroso, cara. Pois é. E lá nos Estados Unidos, Não sei se você está ligado, Eu não sabia disso. Lá nos Estados Unidos, É... Pelas leis, Um divórcio, cara, Arrebenta com o cara, viu. A maior parte fica para a mulher. Eu ouvi isso da boca de pessoas que moram lá. Que conhecem a lei lá. Dizem que as leis lá são, tipo, Muito favoráveis às mulheres. É uma coisa assim, O cara perdeu 80%. 70, 80% de tudo que ele tem. Será? Eu acho que deve ter algumas ressalvas nesse... Por isso que tem... Por isso que lá existe a parada do... Do acordo pré-nupcial, né? Que é bem mais comum lá do que aqui no Brasil. A maioria faz isso. Ou seja, tudo que é pré-casamento, Não entra num divórcio. Porque se não fizer acordo pré-nupcial... Isso é maravilhoso. Não. Meu cara. Você já fez essa daí? Você já fez essa daí? Eu acho que eu fiz... Será que eu fiz, cara? Será que eu fiz, cara? Só exhala, Michael. Estranho, Michael. Em o nariz da boca. Ok, doc. Ele se movia. É incrível. Cara, eu nunca fiz isso na minha vida. Você já fez? Você sabe dizer que é bom? Nunca fiz isso também. Mas quem faz Tem um rumor que Meu Deus do céu Assim, é Eu tenho amigos que tem esse tipo de Lifestyle, né Entre aspas Esse estilo de vida Zen E eles são muito tranquilos Nossa, cara Mas eu não faria Porque, não sei, eu não tenho Vontade, disposição e nem corpo pra isso Cara, eu acho Que essa parada, honestamente Me desculpa, mas eu não consigo imaginar Pessoas com muitos problemas na vida Financeiros e outras coisas Fazendo esse tipo de coisa Não consigo imaginar uma pessoa numa favela fazendo isso Também não Posso até estar falando besteira Agora, esse tipo de coisa Me parece ser O tipo de Lifestyle de elite Exatamente Porque Eu esqueci de citar isso daí também Quem faz Geralmente já é bem favorecido Por criação Aí é aquela parada Vou Vou aprender alguma Vou fazer Aula de culinária Vou Sei lá Vou Vou fazer tênis Não que tênis seja coisa de gente rica Tem muita gente pobre que faz tênis hoje em dia Mas Acho que deu pra entender Uma pessoa que tem que todo dia Sair de casa Quatro da manhã Chega oito da noite Eu não consigo imaginar uma pessoa que vive dessa maneira Porque precisa Fazendo yoga Não consigo imaginar ninguém morando numa casinha de tábua Numa casinha num bairro com Carente Com pouca infraestrutura Que qualquer chuva alaga Perde tudo Fazendo isso aí E não vou nem longe É uma pessoa de classe média Que tem que correr atrás das coisas Eu não consigo imaginar fazendo isso Eu ia estar fazendo E é caro E é caro né E é caro Isso me lembra Isso me lembra Aquela história Inclusive não sei se eu vou ter que cortar Essa nossa conversa ou não Ou decidi na hora da edição Mas isso me lembra a história Eu vou falar o nome dela aqui Depois eu corto Da Como é que é o nome dela? Vera Vera É No meio da pandemia Dizendo pra todo mundo Fique em casa E tava lá mostrando uma tábua com frios Com queijo Com um monte de coisa E umas tacinhas de vinho Eu fico E origami Origami E eu fico imaginando O camarada vendo a família dele inteira Sete pessoas dentro de casa Três pessoas dentro de casa que seja O cara tem que trabalhar Todos os dias Ele não pode parar De jeito nenhum Com a tábua de frios e vinho Fazendo origami Esse povo é muito descolado da realidade Muito descolado Vive numa bolha inacreditável Eu ia falar isso agora Cara é um absurdo É igual Quer dizer Pode ser um pouco ignorante da minha parte Pode ser um pouco ignorante da minha parte Mas E não é barato Porém Ainda assim existe uma cobrança Que Por exemplo Eu lembro de um De um caso Que aconteceu comigo No ensino médio Um amigo nosso Ele virou vegano E ele tinha muita raiva De quem Se orgulhava De falar que gostava de carne E Cara Mas a realidade dele também É outra Às vezes sai mais caro Você virar vegano Do que Lógico Porque a dieta Da maioria Da população brasileira Da classe média É a dieta Do salário Não é Você não escolhe O que você quer comer Você escolhe O que você pode comer Para que comer comida orgânica É bom É bom Mas vai te custar Três vezes mais Não sei quanto Mais caro é Muito caro Eu lembro quando Tavam comprando tomate Aqui em casa Orgânico O que você disse? Seu energia sexual Houve sido bloqueada Por muito tempo Volte para o meu palco Volte Volte Sim Cara É muito Sem vergonha Cara Tem muito Personal Que é assim Claro Sim Muito personal Tem gente Vira personal Só pra Ficar pautando Alunas É Tem personal Que é Bastante Profissional E tal Mas eu vi Muitos Fazer Até muito Pior do que Isso Sim Eu lembro de Eu tive Uma amiga Ela Ela não mora mais Aqui no estado E a gente perdeu o contato Mas eu me lembro Que uma vez A gente estava Conversando E ela Ai São Paulo São Paulo São Paulo Quero morar em São Paulo Tudo pra ela Era São Paulo Peraí Nossa Que garotinho Mas enfim Aí ela falava direto São Paulo São Paulo Eu falei assim Olha Eu gosto Que eu gosto De São Paulo O fato de que É uma cidade muito grande Tem tudo lá E tal Aquelas coisas todas Economia lá Gira Mas eu não gosto De São Paulo São três coisas Que eu detesto São Paulo Muita violência Muita poluição E E cara Quem mora em São Paulo Teve uma Isso Eu estou falando De um estudo Que foi feito Em dois mil e Dois mil e Oito Dois mil e sete Não Dois mil e seis Dois mil e cinco Dois mil e seis Que você passa Trinta por cento Da sua vida lá No trânsito Eu não sei se é trinta por cento Ou se são dois meses Do ano O ano tem doze meses Dois meses inteiros No trânsito Deve ser mais ou menos A média de Nova York Porra cara Vai se ferrar Tá doido Aí Ela pra argumentar Ela falou assim Que trânsito Que trânsito Ando de helicóptero Meu amor Aí eu falei Ah meu amor Mas de helicóptero Até na favela É bom onde morar Meu amor Cara todo mundo Começou a rir E porra Ah eu moro no morro Só que é uma mansão Com uma piscina olímpica Motorista Empregados Eu tenho um heliporto Na minha casa Aí é fácil morar no morro Mas Mas ela realmente Não Ela tava falando sério Desconectada Totalmente desconectada Mas daí Daí ela começou a rir também Depois E ficou nessa Mas eu me lembrei Dessa história agora Que a gente tava falando Da galera desconectada Com a realidade da vida Mas também Papai dela Tinha dinheiro pra caramba Papai dela Ganhava Mais de um milhão por ano Porra Cem mil por mês Praticamente Não, oitenta Ele ganhava Se eu não me engano Setenta mil Oitenta mil por mês Uma coisa assim Nossa Eu tava Eu lembro que no começo Da faculdade O professor de introdução Em engenharia Ele tava falando pra gente Sobre faixa salarial Que geralmente Quem se forma Engenharia Logo quando se forma Assim Vai pro mercado de trabalho Não recebe muito mais Que três mil reais E Você vai avançando De acordo com o que você Faz de serviço Se você tem um nome Se você já fez um nome Ali Você já pode cobrar Os teus dez mil Quinze mil Mas claro que é uma coisa Muito absurda Leva tempo E Pra engenheiro Que trabalha com infraestrutura Geralmente Eles ganham Cinquenta Quarenta mil reais Por mês Mas aí que tá Você sai de uma área Que é Por exemplo Uma área urbana E vai trabalhar No meio do mato Quarenta mil Quarenta Cinquenta mil Que é pra você Trabalhar fazendo Estruturas de ponte Essas coisas Você mexe muito com Com Mato Com Com Rios E Geralmente Você Você pode morar Por exemplo Eu moro em Curitiba Mas se eu trabalhar Como um engenheiro De infraestruturas Que Quando a gente Vai optar Em atuar em uma Eita Ah Essa missão é da hora O que que tá acontecendo Você vai ver só Você vai ver Continua dirigindo É muito ruim de dirigir Peraí Ele tá chapado? Tá O próprio filho chapou ele Ah O filho tá fumando E ele ficou chapado De tabela É isso? Não Não Eles pediram Um copinho Alguma coisa Ele não sabia Que era batizado E o filho não contou Não Não acredito que ele fez isso Ele roubou o dinheiro do pai E ainda Levou o carro Caraca Que vagabundo Sim Esse Jimmy é muito merda Mas olha essa parte Ah Tal da abdução E aí já começam as especulações Que na verdade São confirmadas Eles não mostram isso No modo história Mas Por provas que você tem no mundo São confirmadas Ah não Eu sei que tem Tem Evidências de nave espacial Eu encontrei uma Mas tem um lugar Em GTA V Que dá pra você encontrar Uma nave Ou um alien Congelado Ou petrificado Uma coisa assim Na primeira missão Você Lá em North Yankton Que é aquela cidade Lá do Canadá Essa daí é muito legal Você pode ficar voando Infinitamente Se você quiser Olha lá O psicólogo Eu posso ficar voando Infinitamente? É Ele vai Ele vai Diminuindo bastante Mas Tem uma forma De você voar Infinitamente Que é você Abaixar bem rápido E voltar pra cima Como é que abaixa Bem rápido? Assim? E agora eu viro pra cima É isso? Não parece que subiu não Cara Não Mas sobe Um pouquinho Sobe Mas é pra você Se você bater Você já Para com essa Noia Eu posso parar No topo De um prédio Você vai bater Daí vai voltar Pra realidade Ah Eu não desço No topo Do prédio Não Ah lá Tinko Aí Essa empresa Que você investiu Não dá pra pousar Você vai ver Aí Não sei se você sabe Mas existem uns itens Itens não Uma plantinha Chamada peiote Que se você come Você vira um animal Ele meio que fica alucinado Jimmy Você deixou o pai de cueca É Quer dizer Na verdade Acho que ele foi roubado Cara Mas quem que Foi que puxou ele Essa é uma dúvida Que todo mundo tem É um morador de rua É provável Algum morador de rua Algum vagabundo É Viu a oportunidade O cara tava doidão Falou Vou pegar essa roupa Pra mim Já viu que tá Numa área Uma área nobre Eu tenho que Opa Eu tenho acho que Pro ponto amarelo O que a gente tava falando A gente tava falando Alguma coisa legal Ah não tô lembrado agora Acho que era Na área da Ah do Do engenheiro lá né Só que aí que tá Você adota um estilo de vida Que por exemplo Quem mora na cidade Que nem Eu não sou muito acostumado Com uma área rural Área Área mais afastada Da cidade né Numa área Eu não conseguiria Por mais que sejam Quarenta Cinquenta mil Por mês Pra mim não rola Por quanto tempo? Cara Vai de uma semana Um mês Até oito meses Fora de casa Isso vai depender muito No começo Inocente de nada Ele foi lá pra Porque ele viu né Muito dinheiro Muito salário Ele novo Foi pra lá Ficou oito meses Trabalhando Pior que agora Vamos parar de falar Eu tô chutando Que todo mundo foi embora Largou ele se ferrando Aí sozinho Tracy Tracy Nesse banheiro Alô Jimmy Olha só A pizzazinha Que ele não pagou Pois é Videogamezinho TV Não arrumou o quarto Aí o banheirinho Exclusivo pra ele Não sei se é dele Acho que aquele lá É o banheiro dela Ali é o banheiro dele Eu acho que aquele ali É um Quarto do Michael Acho que é esse aqui né É Deve ter o banheiro Particular dele aqui I'm back Michael Eu acho que você finalmente perdeu sua mente Mas é só uma teoria Sem nada a conta Eu acho que pessoas vão nos abrar na prova online É aquele site de Eu perdi o finalzinho aqui O que foi? Eles foram embora mesmo? Foram E disseram que Levaram alguma coisa Acho que foi o Eles vão Vão ficar no hotel Alguma coisa do tipo Pegaram uma parte do dinheiro Não sei se é isso Que eles falaram Mas é alguma coisa Sobre hotel Que eles vão Quer dizer que a esposa dele Abandonou ele? É Abandonou Olha lá 3 mil Ah pegaram 3 mil Achei que tinha limpado a conta Não Ainda bem né Cara Uma das coisas que eu mais gosto No GTA É que Eles não criam heróis Eles só criam Anti-heróis Ou Vilões mesmo Eles são pessoas comuns Corpo comum Como eu odeio Devin Weston Porque um amigo de vocês Descerra Ou 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 o cara é feio Tem alguma Ou o cara é feio Tem alguma deformação Ou simplesmente É o chamado feio Popularmente Pelos padrões de beleza Tá acima do peso Ou falta um dente na boca Enquanto a maioria dos outros jogos Os personagens são todos Sempre muito lindos né Pois é No GTA São todos comuns Pessoas comuns Careca Manco Ou cego de um olho Sei lá Então peguei o teu Inclusive Escreve mal pra caralho Esse animal hein É o Ele ficou usando gíria Até ficar Peguei o teu Até ficar de boa Abreviação Não sabe usar Letra maiúscula Depois de ponto final Devolvo Quando eu tiver Me estruturado Cara Eu acho isso Dei muito legal Essas mensagens Cada personagem Tem Sim Sim Com certeza Com certeza Mas é um vagabundo Ele é Não é o jovem Não é qualquer jovem Não eu sei Não é qualquer jovem Sim Você tá falando Um mimadinho Típico Que nunca passou Por nada Na vida Quando tem qualquer coisa Ai o problema Eu tô ligado Caraca Agora que você falou Desse Desse ponto O Eu tava conversando Com um amigo Mais cedo Tinha um pessoal Que já entrou Já começou a faculdade Nesse ano E tá reclamando De cada bloco Não ter Catraca Como assim Não ter catraca Tipo no primeiro Tipo no primeiro dia De aula Já estavam reclamando Falando Ah A segurança daqui É muito ruim Não tem catraca Na entrada Não tem catraca Nos blocos Eu nunca vi isso Eu nunca vi isso É porque Um colégio particular É assim Alguns né Eu estou me particular Posso falar Que parece Tipo É Tem alguns Que eles Eles são Não tem essas paradas Mas tipo Eu lembro que Desculpa Caso não Eu tava prestando Atenção No que a A filhinha Eu queria usar Um adjetivo Aqui Não posso Ah Eu falar E depois eu corto Aí eu não preste Atenção Na parada Da catraca Que que era Catraca É que Tem um povo lá Que tava reclamando Logo no primeiro dia Que não tinha catraca Nos blocos E nem na entrada Da faculdade Mas pra que catraca? Pra controle de entrada Eu acho Mas não tem sentido Também Não tem muito porquê É por causa Que eu lembro Que tinha umas escolas Daqui Que Que tinham catraca Provavelmente Esse pessoal Que reclama Porque já veio De alguma escola Dessas particulares Que já tinha catraca Aquilo Aquilo É um fogo? Tem uma Eu não sei se é o caso Eu não sei dizer se é o caso Mas tem um Episódio do Seinfeld Que ele tem que viajar De avião E tá ele e a Elaine Vou deixar o policial passar E daí eu Ele vai virar pra cá Óbvio que ele vai virar pra cá E o outro também E aí Amém.